Olá pessoal tudo bem com vocês eu sou Luiz seja bem-vindo ao canal Luber Game canal exclusivo de games trazendo para vocês Far Cry 5 jogando no PlayStation 4 no PS4 lembrando que eu já postei alguns jogos da série Far Cry vou mostrar para vocês aqui agora vamos lá aqui ó é só vocês virem aqui na playlist esse aqui é o meu canal é só vocês virem aqui na playlist em diversas séries aqui muitas séries aqui séries Fórmula 1 várias séries aqui é só vim aqui ó na série Far Cry para você que é fã de Far Cry tá Far Cry séries então aqui nós temos vários jogos de Far Cry o Far Cry jogando o PlayStation 3 o primeiro Far Cry que é o clássico tem o Far Cry 2 jogando Xbox 360 o 3 o instinto Predador a não falar qual é o primeiro Far Cry destino Predador que é uma continuação ali nós temos aqui o Far Cry 4 então nós temos um o dois o três o quatro e tava faltando cinco o Far Cry Prime também que eu já fiz várias lives aqui além do gameplay não tava faltando cinco para completar aqui a série né um dois três quatro e cinco então tô trazendo para vocês Far Cry 5 é antes de começar o gameplay quero dizer para vocês que todos os dias à noite eu faço Live de Skyrim aqui no canal Dead School 5 Skyrim e também Dead School 4 óbvio é um dia é óbvio outro dia Skyrim ontem nós tivemos a estreia da primeira temporada Dead School 4 jogando o PC óbvio aqui no canal e hoje teremos uma continuidade da ter da segunda temporada Dead School 5 Skyrim aqui no canal tá ok então vamos lá sem muita enrolação vamos direto ao gameplay que é o que vocês querem ver é isso para quem não sabe é o vilão principal do jogo né nós já tivemos pagaminhos tivemos o vasos é o principal né as terras dos grandes céus o estado tesouro e seus nomes são muitos para mim é só lá vivi aqui minha vida toda e sua beleza ainda me surpreende talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas você não entende ninguém levava esses grupos a sério eles eram diferentes religiosos militantes era uma seita desgraçada o colapso é iminente meus filhos eles começaram comprando todas as fazendas da região depois a estação de rádio não demorou para comprarem até a porra da polícia seu próprio estado religioso soberano construindo aqui bem na nossa cara ninguém vem ajudar a gente o governo não pode fazer nada estamos sozinhos que salvemos as almas perdidas quer elas queiram ser salvas ou não as pessoas não querem acreditar que grupos assim existem estão todos com medo cara e alguns tentarão nos ferir alguns tentarão destruir tudo que construímos aqui juntos e alguns irão nos trair não sabemos do que ele é capaz quem o líder deles joseph cid eles o chamam de pai e aqueles no mundo exterior estão cegos eles não creem eles não têm fé por favor não mas eu os farei enxergar ae recruta recruta tá perdendo tempo sem sinal aqui cruzando o rei bane agora ah porra ele tá ali maluco filho da puta jesus oficialmente na terra dos edenetes falta muito tempo suficiente pra você mudar de idéia ea gente da meia volta devo ignorar o mandado federal xerife não senhor eu quero que você entenda a realidade da situação joseph cid não dá pra mexer com esse homem já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem só que as vezes é melhor deixar as coisas como estão é bem temos dois por um motivo xerife e o joseph cid vai aprender é brad ligue para a central entendido white horse para central câmbio pode colar próximos ao complexo ness câmbio copiado xerife pretende seguir com o plano ainda câmbio sim infelizmente tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo câmbio certo ele tem sorte de eu não estar aí se vocês se meterem em auguros me avisem câmbio certo câmbio desligo teria sido melhor trazer a nancy com a gente em vez do novato os edenetes não mexeriam com ela brad por que os chamam de edenetes? projeto do portão do eden eden edenetes é como os chamam começaram inocentes alguns anos mas agora que estão armados até os dentes estão procurando briga tá com medo xerife chegamos o complexo é logo abaixo ai meu deus isso é uma má ideia última chance delegado estamos entrando pode forçar brats entendido o central ainda está aí? sim para si xerife se não tiver notícias nossas em 15 minutos mande alguém e ligue para a guarda nacional câmbio sim senhor xerife vou retar por você escutem três regras fiquem próximos mantenham as armas dos coldres e deixem que eu falo entenderam? certo recruta tudo bem pessoal fiquem atentos vamos lá resumindo vai da merda né vai da merda né fica perto olhos abertos essa gente se assusta fácil ou até a igreja a igreja então vai da merda gente é só dar um tiro na cabeça dele acabou o pau se corta pela raiz cara pilão lá ó dá um tiro na cabeça você tem a abelha rainha numa colmeia se você quer acabar com a colmeia é só acabar com a abelha formigueira mesma coisa prender não vai adiantar porque eles vão saber que existe uma rainha no meio bom rei bom rei é claro que fazendo um troço dele tem que estar preparado para morrer né na hora que cortar o mal pela raiz os outros mal vão querer precisa saber precisa saber que os outros estão preparados para sumir e alguns vemos que o fim do líder é a morte rápida relaxe xerife você está prestes a virar notícia ela vai ficar preocupada em virar um líder né vai se sair bem algo está chegando conseguem sentir não é estamos chegando perto de um abismo e haverá um acerto de contas foi por isso que iniciamos o projeto porque sabemos o que acontecerá em seguida eles virão tentarão tomar de nós tomar nossas armas nossa liberdade posto de político tá mas não vamos permitir xerife vamos não deixaremos que sua avareza que sua imoralidade que sua depravação nos machuquem mais xerife não haverá mais sofrimento calma joseph c eu tenho um mandado para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado agora dê um passo à frente e levante as mãos aqui estão os gafanhotos do nosso jardim vem que vieram atrás de mim eles vieram me levar para longe de vocês vieram destruir tudo o que construímos é uma situação tensa né cara situação tensa calma sabíamos que este momento chegaria nos preparamos para isso vão vão Deus não permitirá que me levem as vezes gente o demônio se disfarça nas palavras de Deus tá eu vi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão venha e veja e eu olhei são os lobos disfarçados de ovelhas usando a palavra de Deus para os propósitos pessoais o inferno seguia com ele recruta algeme o filho da puta Deus não irá permitir que me leve recruta algeme ele as vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora parabéns ao Ubisoft pela legenda em português pela dubragem em português eu sempre vou falar isso em todos os vídeos que tiver parabéns mesmo vamos nessa vamos lá vamos levar o cara eu que estou conduzindo parabéns mesmo vou sempre falar isso tá legenda em português já estou batendo palma tá legendado e dublado em português eu levanto e bato mais palma ainda não saia da rota recruta o fanatismo gente a idolatria é uma coisa que ele goza goza não viu aquele religioso que fez todo mundo tomar veneno para conseguir o paraíso o pessoal não é que o pessoal tomaram mesmo acho que ele mesmo não tomou que ele mesmo não tomou ele mesmo não tomou Eu como policial, minha obrigação é levar aquele cara, aquele preso ali, para a cadeia pagar seus crimes. Mas no momento que a coisa deu zê, meu filho, já pegava a arma ali e dava um tiro na cabeça dele. Tipo assim, eu vou morrer, mas você vai junto. O cara é ruim, cara, ele é fanático, o objetivo é dele, o cara é fanático, esse nunca vai se regenerar na cadeia, nunca. É só pegar a arma. Eu avisei, Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Deus não, filho, serve ao mal. Mas escuta. Oh, meu Deus. Dando Deus. Está tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai. Louvado seja. É, gente, fanatismo e idolatria é perigoso. Muito perigoso. Ninguém vem aqui te salvar. Ele... Ele recluta mentes fracas. Deus o manteve sobre a sombra de suas asas. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro ciclo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar. E mataremos quem ficar no nosso... Está vendo? Você acha que o discurso de Deus é... De Jesus Cristo quando veio para a terra matar? Você viu algum... Jesus matar algum... Algum soldado de Herodes? Deu? Você viu alguém... Algum... Jesus matar alguém... E foi contra ele... Lá no templo... Só porque não aceitava as ideias de Jesus. Vamos lá... Corre, 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 corre... Corre, corre, corre. Corre, Felipe. Não sei nem para onde que eu estou indo. Caramba, corre, Felipe. Acabou que o bicho está pegando. Nem sei para onde estou indo, curtividade a Bardetecra preenche conforme o inimigo avistam com você, se você estiver perto o suficiente tem que estar perto de R3 para fazer a execução Lembrando que estou jogando no Playstation 4 tá gente Vou matar alguém se eu não estou com uma arma aqui Problema na serraria? Vamos aqui A gente conseguiu estocar mais equipamento do que vamos precisar Sai, vai neném, dorme Ah, para trocar de arma, apertei errado Esse Far Cry é o mais, mais como se diz, mais furtivo de todos Vamos Aqui, ah Vamos pegar uma mão nisso Vamos pegar uma mão nisso Tem a arma aqui já Tem duas armas né Ai caramba Ai caramba Não vai ter caído aqui não velho Não vai ter caído aqui não velho Não vai ter caído aqui gente Mas já era Mas já era Ele vai ter que rezar Vamos salvar Vamos salvar Olha a missão Salvo automático né Tem animais também, urso, essas coisas Ah, olha o buraco aí Ah, olha o buraco aí Ah, olha o buraco aí Ficou mais forte All the chips As ferramentas inhas Ah, olha os cores O que é o papoio? é mais algum inimigo aqui para não correr bem né marcar aqui porque já viu né olha aqueles dois ali e eu acho que despistei eles vejo um trem por perto está perto de uma fonte comprida eu conto com o delegado na casa móvel e aí e aí e aí Vai morrer bandeira, vai morrer, vai encontrar com ele não, isso que você vai encontrar não, com certeza não vai encontrar com Jesus Cristo não. Aqui, agora onde eu não sei. Aonde eu não sei, eu matei um aqui, não matei? Tem que ter matado um aqui. Deve ter tirado aqui, olha, isso aqui deve ser, tem mais um aqui. Escolhi dos dois já. Foram quatro mas tudo bem, vamos seguir o caminho, vamos seguir o fluxo. Onde que tem um aqui, olha, onde que tem um ali, olha. Onde que tem um ali, olha, olha. Onde que tem um ali. Estou procurando. Então tá aí gente, só um trechinho de Farquay 5, jogando diretamente no Playstation 4. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido. Lembrando, tornando a falar, que no canal tem aqui a playlist já da série Farquay Prime. Farquay da série Farquay. Nossa, é um trava-língua, né? Trava-língua, Farquay da série Farquay. Tá aqui, só vocês dão uma olhada para quem é fã de Farquay. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e fui!